Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Minha melhor amiga de infância, Giovanna E a minha também A tua uma ova A minha melhor amiga Cara de brigar Não Não Hoje nós vamos fazer a brincadeira, eu já, eu nunca Então roda a vinheta e bora pro vídeo Eu nunca colei numa prova Tô só na verdade Eu já vi gente colando Mas eu nunca colei Mas nunca colei Eu ia fazer antes da prova, mas daí eu falei Eu não preciso disso, eu sou capaz de fazer Ah Próxima pergunta Eu nunca chorei vendo um filme Eu já Meio impossível isso Com certeza Sabem dizer qual filme? Titanic Eu disfarcei Eu fiz no Olhar do Paraíso E um de órfãos lá que eu chorei, só que eu não me lembro o nome Eu chorei no Olhar do Paraíso, eu também já chorei em Naruto Pois é É para a morte do Jiraya, do Hokage Do Itachi Do... O que mais? Neji Neji Ai Neji E eu já chorei também por causa que acabou uma novela que eu amava tanto Não sei o que é isso É sério Tá, próxima pergunta Eu nunca aprendi chiclé no meu cabelo Eu acho que já Eu acho que já Não, eu já quando eu tava dormindo Como assim? Como assim? É uma história bem longa Como assim? Eu fui dormir, eu tava esperando a comida E daí eu tava com chiclé na boca Eu já acordei com chiclete grudado no meu cabelo Ah? Que bonito Mas ainda me quero só num pedacinho Deixei que cortar fora Esses dias Não faz muito tempo Que o Victor, um colega meu Pegou e tirou o chiclete debaixo da mesa E jogou em mim Prendeu aqui no meu cabelo A minha vontade foi matar aquele desgraçado Coisa feia Bom Tá Eu só peguei chiclete Eu só peguei chiclete e joguei nele de volta Só isso Tipo, papo exato Próxima pergunta Eu nunca tive medo de escuro Eu já Não posso mentir Não posso mentir Até hoje eu tenho Muito Até hoje eu tenho Eu acordo às vezes Eu ouço uns barulhos Assim que a madeira Ela faz barulho Né? Nossa casa de madeira Daí eu fico toda me cagando de medo Ah, então imagina eu A cama fazia barulho embaixo Embaixo Daí eu olhava pro espelho E era E era tudo Era tudo escuro embaixo Eu fiquei assim, ó Às vezes lá em casa Quando eu durmo na sala Eu fiquei Eu fiquei E daí Eu vou correndo pra cama do meu irmão Como todo mundo dorme no quarto Daí eu vou correndo pra cama do meu irmão Desse tamanho, Giovana E ainda dentro Eu tô atrás dele, né? Uma vez As luzes Tavam todas As sedas Tava todo mundo E a gente começou A ouvir um choro De cachorro Isso que o nosso cachorrinho Né? O nosso cachorro Tava no meu colo Daí Não era ele Que tava chorando Daí eu fui correndo Eu fui correndo pro quarto Ali onde tava ela E a minha mãe Nossa Isso por acaso tem a ver Próximo Pergunta Eu nunca tive medo de dormir Após ver um filme de terror Nunca Muitas vezes eu tive que Eu vi o filme Coraline A nossa Coraline é muito Ai eu vi a filme de zumbi Tipo isso Ai eu vi o Coraline E fiquei com medo Por causa que A mulher Ela fica mais ou menos Um esqueleto Assim Que daí Ela vai lá E cai A criatura Chegou aí pra mim A cama de medo A minha mãe vai virar Na cara dessa bicha Tipo assim Eu fico com medo Eu não fico com medo É que eu tenho pesadelo Só que daí Quando eu vejo filme de terror E eu tô sozinha Eu fico com medo Porque daí eu acho Que vai vir um zumbi Debaixo Sabe Do chão E vai levantar E vai pegar De noite Ou coisa do tipo Vamos para o próximo Eu também não gosto De ver A Gravity Falls Mas eu adoro A Gravity Falls Próxima pergunta Eu nunca Chorei na escola Eu já Todo mundo né Quem é que nunca chorou Eu chorei quando eu vomitei Eu chorei quando eu caí Na frente de todo mundo Eu já chorei quando eu caí Mas que cheio Meu joelho E bom E teve mais Mais uma vez Que me deram um tapa na cara Daí eu chorei Aí deram um capo Deram um tapa Dá um tapa na cara Não Que legal Sem palavrões no vídeo Tira isso Eu nunca usei Desculpa Meu irmão Sobrinho Ou qualquer coisa Ter rasgado O meu tema A desculpa que foi Meu irmão Meu sobrinho Você lê o que Eu nunca levo tema Pra casa Ou tu nunca Faça o tema Eu nunca levo tema Pra casa Porque eu faço tudo Na sala de álbum Nossa senhora Meu Deus Eu não faço nem maquete É a primeira maquete Que eu vou fazer Em ciências Que é Os planetas Primeira maquete A pergunta que elas Estavam esperando Eu nunca fiz xixi na cama Olha gente Foi quando pequena Foi quando pequena Foi quando pequena Pequena quando? Tipo uns 5 anos 4 anos pra baixo Sei lá Tipo uns 4, 5 anos 4 anos pra baixo Eu nunca peguei dinheiro Do cofre Da irmã Da mãe Assim pra comprar Alguma coisa Só umas moedinhas Olha Eu acho que eu não posso Tu vai apanhar depois Na hora que eu peguei E eu vou comprar Um presente da minha mãe O que? Como assim eu tô sabendo? E eu fui pra comprar Um monte É aquela coisinha Dos 6 reais mãe Mas tu não pegou escondido É eu tô falando escondido Eu já peguei 50 centavos da Laura Ai me dá Me dá Uns 50 centavos Me dá Uns 50 centavos Acho que o primeiro que eu peguei Foi uns 2 reais Que tava cheio De papel embolado lá Cheio Cheio mesmo Então tá Vamos lá Eu nunca Entrei Duas vezes Na fila Pra pegar Um doce Meu Deus Não tem como 4 ver Olha Uma 6 Eu acho Vocês são caras De pau Só que daí eu deixava Saconinha lá em casa Pra fingir que eu não Peguei Exato Que era pros meus Sobrinhos Eu falava que eu tinha 4 E eu tinha Que um sobrinho E eles me davam Que sacana Eu já na escola Eu já na escola Tipo Eu encontrei uma rifa No Xanda E eu Eu comprei 2 Eu só coloquei uma touca Na minha cara Que bonito No meu colégio No meu colégio Na minha casa Eles estavam dando caixa de bombons No dia da Páscoa Só que da garoto Da da tortuguita Destrei Lacta Eu peguei uma da lacta Uma da garoto E uma da tortuguita E duas caixas de bis Uma vez Numa festinha Lá no barcão Eles estavam dando doce Apareceu lá Um carinha Vestido de Homem-Aranha Lá Muito destruído Apareceu no nado Sei lá o que eu tava fazendo lá Daí começaram a Distribuir doce Balinha Pipoca Gudão doce Eu fui lá E peguei Mais de uma vez Era só uma vez 5 balinhas Eu peguei 10 vezes Mais de 5 balinhas Entendeu? Próxima pergunta Eu nunca Entrei no banheiro Errado Eu já No meu próprio Adivisário Que bom que Nenhum guri tá Já entrei Num banheiro E numa sala Só que o guri Tava fazendo pipi Ah não Na sala Eu tô sentindo Do banheiro Não Mas tu não chegou a ver Amor Tá fechada Eu entrei Já saí Porque eu vi Porque um guri falou Um guri entrou E falou Esse banheiro Do guri Daí eu fui Eu fui no meu aniversário Não É que tipo assim Eu entrei E fui lavo na cara Quando eu tava cheio De gorila Me olhando Só eu de guri Lá no banheiro Daí Nossa Eu fiquei Muito bem Eu nunca Vamos pra próxima Eu nunca soltei Um pum Em público Eu preciso responder A Giovana já fez tudo Né Já 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 A Laura acabou de peidar No meu aniversário Sério A Laura acabou de peidar No meu aniversário Mas não era em público Era só na tua frente Jamal Era na minha Da Laura Da veida Na tua Eu fiz isso na praça Eu já fiz isso numa festa Eu falo pra minha irmã E daí Daí Teve uma amiga minha Que lá veio Ela falou Você sentiu esse cheiro ruim Daí Eu Deve ter sido Alguém soltando Eu fiz na sala Sem querer Porque eu fui a levantar E saiu Que vergonha Saiu sem querer Querendo Sabe Mas o meu colega Eu vi E Você falou pra toda a sala Então Que legal Não foi só ele que ouviu Meu Deus Eu já comi algo Escondido Pra não dividir Com ninguém Vocês são sacana Olha a Laura Foi direito Nunca Muitas vezes Eu vou te matar Muitas vezes Eu comprava coisa No colégio E não me levava Pra casa Sempre que alguém Ai Sempre que alguém Me dá alguma coisa No colégio Eu tento comer Escondido da Laura Porque senão Ela vem e pede coisa Ah mas eu já roubei O refrigo Hoje Hoje eu fiquei em casa Ali na casa do meu avô Que eu fico ali Hoje mesmo Eu comprei um house E não dividi com ninguém Que maldade Começou assim Ah não Muita gente Eu só dividi Depois que a minha irmã Falou que ia comprar Coisa pra eles E não ia me dar Eu falei Toma, toma, toma Vamos lá Mas se eles não me dão Um bate Eu ó Pego o pau E ó Vai dar agora Eu nunca abri o armário Do banheiro De uma pessoa Só pra ver O que tem dentro Como assim? Aqueles armarinhos Dentro do banheiro Assim Que das pessoas Já Eu não tenho isso Já Laura De quem que tu fez isso Laura? Já da Carolina Tu foi na casa dela? Sim Já Se lembra? É A gente começou a brincar Descone-esconde dentro do banheiro É Eu entrei no banheiro Quando vocês voltavam Eu entrei Eu entrei Eu abri o negócio Eu nunca fiz isso Por que que eu fui a isso? Eu não disse Não lembro Sei lá Eu falei minhas coisas Pra que que eu vou ver a dos outros? Se eles não tem problema deles Eu tenho Tá Eu já fiquei dois dias sem tomar banho Não lembro Coisa feia Pode ser assim? Não Não Eu já fui Não Já Não, acho que não Eu nunca Eu não lembro Então Mãe Foi É de não tomar banho É vocês que tem que responder De não tomar banho De não lavar o cabelo De não tomar banho E nem lavar o cabelo E nem lavar o cabelo Não lembro Eu lavo todo dia Quando eu tomei banho Todo dia mesmo Eu já Faltei aula Só por faltar Mesmo não estando doente Eu nunca Giovana Meu Deus Giovana Pera aí Pera aí Pera aí Pera, pera, pera É que tipo assim Eu tava em casa E daí o meu cunhado Saiu pra Não, saiu pra levar Minha irmã no médico Eu acho Ou pro curso E voltou Não, ele foi levar O meu sobrinho No médico Que ele tava machucado E daí Ele tava machucado Aqui daí Ele foi limpar Mas ele demorou mais de 8 horas E o meu colégio Batia 8 horas Daí ele chegou 8 e meia Daí Ele não falou que era pra me deixar Os meus sobrinhos Com a minha vizinha Porque ela cuida só do meu irmão E do meu sobrinho O Benjamin Pequenininho Daí ficou o meu sobrinho O Bernardo E o Arthur Daí eu só deixei beber Lá na minha vizinha Daí Ele chegou Eu tava lá Daí eu falei Como é que eu ia deixar Os dois pequenos sozinhos Eu não sabia Ele não me falou pra deixar lá Daí minha irmã chegou pra ele Que faltou a aula Daí eu falei Porque eu não ia deixar Os dois sozinhos Daí ela falou Agora o culpado foi tu mesmo Falou pro meu cunhado E eu não fui a culpada Meu Deus Não foi minha culpa É Não foi Acabou? Então Tchau pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se inscrevam no canal Ative o seu like E não esquece de compartilhar Seus amigos Pra não perder nenhum vídeo E aí A gente sabe que a Giovana Tem um canal aí Apresentem o canal da Giovana Qual é o canal da Giovana? Não Vamos lá Porque lá só tem vídeo Que eu não fiz direito Gente É que eu fiz sem pensar Então Eu vou criar um canal Mais direitinho Sabe Daí vocês vão lá ver Então tá Então Tchau